Incêndio na refinaria Landufo Alves, olha o fumaceiro que tá ali gente ó, massa intensa aqui ó, muita fumaça, segundo informações tá tendo incêndio na refinaria Landufo Alves, aí a fumaça, a intensidade da fumaça, nossa tá intenso demais ó, vixi! Aqui ao lado da Brasil Guide, refinaria aí ó, segundo informações tá pegando fogo A turma tá lá correndo a área daqui da Brasil Guide Carvalho! Caio, balde-se! Carvalho! Carvalho!